E agora temos um convidado muito especial em nossa transmissão, é um convidado internacional, que foi campeão gaúcho em 1998 pelo Juventude, também conquistou o título pela equipe tricolor. Ele, morando em Portugal, participa a partir de agora, Rodrigo Grau. Olá pessoal, aqui foi o Rodrigo Grau, estou passando aqui para contar um pouquinho do título gaúcho, conquistado pelo Juventude em 1998, dizer que foi um prazer poder fazer parte desse grupo, prazer vestir a camisa do Juventude e ficar na história conquistando o título. Um momento especial para mim, na minha carreira, chegando a conquistar o primeiro título com o clube, um momento também onde não é um dos favoritos, mas com muito trabalho, muita determinação e vontade, a gente conseguiu esse tal sonhado título. Lembros que naquela época e até hoje a gente fez, um grande time, o Humberto, o Lauro, o Edio, o Capone, o Pecoli, nosso capitão Flávio, o Sérgio Mabira, o Santos Otílio, meu parceiro de ataque, dizer que foi um prazer jogar com todos eles e a gente sabe o que a gente lutou para conseguir esse título. Agora o Juventude de volta na final contra o Grêmio, um grande jogo, uma grande equipe também, que pode, as duas melhores da competição, decidir o título. Então, sábado é um grande dia para a cidade, para o clube, vou estar na torcida, as duas melhores equipes já estão na final e vou acompanhar aqui de longe aos amigos que a gente tem nos dois lados, que vençam melhor, que seja uma grande final. e dizer que foi muito bom e tive o prazer de poder vestir essa camisa do Juventude. Então, está sempre gravado na memória os momentos que a gente passou junto e que seja um grande jogo. Um grande abraço e até mais. 3 horas mais 11 minutos, Jocelito Santos se lembra de Rodrigo Grau, atacante do Juventude, campeão gaúcho de 1998 em Portugal, participando da nossa cobertura. Grande Rodrigo Grau, jogava muita bola, ele jogou nas duas equipes, jogou no Juventude, jogou no Grêmio também, mas especificamente falando dele no Juventude, sendo campeão gaúcho em 1998, era um jogador de muita qualidade, ele falou de Santos Sotili, né? Sim, daqui a pouco vai participar também. É, Santos Sotili é um dos jogadores que, vamos dizer assim, é muito emblemático no futebol gaúcho, o Santos Sotili. E ele mesmo disse que ele é um jogador do interior, que ele nasceu no interior gaúcho. Então, tenho certeza que vai ser um depoimento muito interessante do Santos Sotili, sem dúvida alguma, neste próximo, né? Eu ia dizer neste próximo sábado, não. Hoje, no caso, né? É, daqui a pouco. É, daqui a pouquinho, né? Mas o Rodrigo Grau era um jogador muito incisivo, um jogador muito interessante, ele não era, vamos dizer assim, ele não era um centroavante, mas também não era um atacante tão veloz, assim, era um jogador que ele se movimentava bastante. Mas ele também fazia o nove quando ele, quando precisava, vamos dizer assim. Mas era um jogador muito interessante, eu gostava bastante do Rodrigo Grau e agradeço que ele deu esse depoimento aí pra nós, né? E diretamente em Portugal. Que bom, estamos chegando longe aí, seu Ivas Garaboto. Estamos chegando longe. Zé Teodoro, se lembra de Rodrigo Grau, Zé? Sim, lembro, foi base do Grêmio, né? Começou no Grêmio, morreu na base e depois veio conquistar títulos aqui no Juventude. Um atacante de bom chute, de bom drible, de boa presença dentro da área, de boa tabela, de boa movimentação ao redor da área e que o futebol de lá pra cá, ele teve algumas mudanças, táticas de desempenho de jogadores, função tática de jogadores. Mas hoje, hoje, o Rodrigo Grau hoje, estivesse aqui no futebol brasileiro e jogando, porque ele não joga mais, né? Certamente, ele seria titular em grande parte do time do futebol brasileiro hoje, no Campeonato Brasileiro, titular. Sem dúvida nenhuma. Então, por aí dá pra ver a sua qualidade como jogador de futebol que foi o Rodrigo Grau. Que hoje, então, mora em Portugal, mas fez uma boa dupla de ataques naquele tempo no Juventude.